Saudações, terráqueos! Tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende com vocês aqui no Ciência Universalista e hoje fazendo um convite. Estamos aqui já já em 2017. Hoje estou gravando aqui no dia 26 de dezembro de 2016. Fazendo um convite para todos aqueles que querem, de alguma forma, ou que se manifestaram já, em participar, em serem ativos nesse movimento do despertar, do pensar, que é a iniciativa da Ciência Universalista, que é buscar conhecimento integrado entre todas as vertentes de conhecimento e ir cada vez mais próximo de uma nova perspectiva de realidade. E para isso, estamos utilizando ferramentas de alcance da mídia, ferramentas sempre gratuitas, como Facebook, YouTube, e graças à colaboração de pessoas fantásticas, como o nosso amigo Dianluca, Henrique, entre outros, estamos em breve lançando o nosso site. Não é só um site, é um portal, é quase um quartel general, onde vamos poder reunir todas as informações, que às vezes ficam dispersas no WhatsApp, e às vezes ficam dispersas no post do Facebook. Enfim, a gente quer concentrar e distribuir de uma maneira um pouco diferente. Além disso, vamos ter cursos, indicações de livros, de filmes, os próprios vídeos. Vamos ter diversas coisas, até o cantinho do Playground vai ter tudo lá nesse site. Mas, como a ideia aqui não é centralizar, aqui não é uma iniciativa de Rodrigo, Rodrigo é, eu sou basicamente o coordenador desse movimento, onde todos vocês, que consideram grandes potências de paz, é que vão construir seus conteúdos, vão construir suas perspectivas, e a gente vai buscar o link entre todas essas informações. Então, estou convidando para quem quiser participar, fazendo a participação como o Rodrigo. Você pode criar um artigo, você pode indicar um livro, você pode indicar um filme, você pode... Ah, eu tenho a facilidade de achar erros de português, ser um revisor, ah, um redator, ah, eu posso pegar o texto de alguém e dar uma repaginada, eu posso traduzir para uma outra língua, ah, eu gosto de fazer imagens, sei lá, mil maneiras de poder ajudar. E o melhor de tudo é que fica sem metas, fica dentro da afinidade de cada um ajudar, como gostaria de ajudar, tá? E é isso. Então, essa semana ainda, vou divulgar isso no Facebook, tá? Quero fazer um hangout com as pessoas que estão interessadas, ah, esse é só ajuda para o site? Não, é para iniciativa, por exemplo. Tem pessoas que já se manifestaram em cima de uma ideia, que é de a gente fazer pesquisas de campo, tá? Então, é reunir informações coletadas com as pessoas de diversas cidades, e a gente começar a fazer um tratamento desses dados, e utilizar como base para muitas coisas, como qual seria uma didática mais eficiente, qual nas regiões do país tem características diferentes, o modo de pensar, o que as pessoas estão querendo aprender, enfim, dá para fazer muita coisa. Então, se você está afim de se ingressar nessa iniciativa, ter o seu cadastro lá, simples, e-mail, cidade, estou deixando aqui as portas abertas, lembrando que sempre, tudo que a gente faz nessa iniciativa é sem fins lucrativos, então aqui não gera dinheiro, ninguém está pensando nisso, e simplesmente é uma forma de amar, de uma forma de ajudar as pessoas, eu chamo isso de caridade moral, e eu acho que não tem nada mais importante do que gerar um link, um vínculo, principalmente de amizade, sentimento de família que está crescente nessa iniciativa, isso para mim é fantástico, tá? Então, deixo aqui meu convite, para a gente conversar, esta semana, vou divulgar a data, não divulguei ainda, porque dependo de algumas coisas, de outras pessoas conseguirem adequar o seu tempo, para a gente poder fazer esse hangout, essa chamada ao vivo, e por que hangout? Porque eu quero ouvir vocês também, quero que vocês sejam ativos, vamos como equipe, sentar em uma mesa, e projetar aí uma iniciativa, um projeto que com certeza vai alcançar, um novo patamar de discussões, e abraçar cada vez mais pessoas, tá bom gente? Valeu, vamos a gente se ver daqui a pouquinho lá no Facebook, e é isso aí, conto com vocês, interessados? É só comentar esse vídeo, que eu já vou registrar, podem deixar e-mail também, e ficar acompanhando aí, a divulgação do hangout, tá legal? E aí vocês vão no hangout, em primeira mão, vou apresentar o projeto, vou apresentar o site, quais são as ideias por trás disso, para vocês, ouvir vocês, ver um pouquinho de cada um, quem quiser compartilhar, como é que vai, como é que gostaria, o que gostaria de ver nesse projeto, o que gostaria de fazer, ou enfim, certo? colocar isso, apresentar para vocês, e logo em sequência, a gente organizando alguns conteúdos, alguns trabalhos de todo mundo, a gente abre ao público, onde todos, vão poder participar se quiserem, tá bom? Valeu gente, grande abraço, vamos em frente aí, é mais um novo projeto, uma luta diária, esse final de 2016, não foi fácil, muitos desafios, na nossa vida particular, enfim, são muitos obstáculos, mas a gente, não pode se apressar, não pode ter ansiedade, fazemos a nossa parte, um passo de cada vez, é como dizem, o mais importante, no caminho, é a direção, e não a velocidade, então sem pressa, o importante é a gente, ó, alinhar direitinho, para onde a gente quer ir, tá bom? mais uma vez gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela participação, aqui não é um, não é um site, não é um canal do YouTube, não é um canal do Facebook, que visa cliques, que visa aquela regularidade, conteúdos semanais, para engajar público, nada disso, aqui simplesmente é um cantinho, onde a gente trata assuntos com seriedade, e ao mesmo tempo, colocando humor, colocando naturalidade, nos conhecimentos, e então, é um cantinho, é o seu cantinho de casa, né? Um lugar com muita, é onde você tem que sentir, é, como dizem, falam sempre, pô Rodrigo, aqui cara, eu falo e me sinto em casa, porque às vezes, até na sua casa, você não pode falar essas coisas, que já vão te taxar de, menino, o que é que você anda estudando? Então gente, sinto isso em casa, e conto muito com a presença de vocês, e eu sei que a família é muito grande, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, fiquem com o universo, fiquem com quem quiser, mas fiquem bem, tá bom? Tchau, tchau gente, até já!